A equipe do Corpo de Bombeiros de Cajazeiras foi acionada na manhã desta sexta-feira para combater o incêndio, onde se encontra um depósito de mercadoria de um supermercado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio já tinha se alastrado por todo o local. Essa ocorrência deu por volta de nove horas da manhã, deu entrada na nossa central e de imediato o Corpo de Bombeiros foi acionado. Nós temos duas viaturas, o ABT-24 e o AT-10, que deu suporte a esse incêndio estrutural. Quando nós chegamos no local, percebemos que o fogo já estava praticamente na porta. Se trata de um depósito, onde tem várias mercadorias, principalmente mercadorias fáceis de combustão, como fraldas, copo descartável, papel higiênico. Isso dificultou bastante o combate devido à facilidade que esses materiais têm de entrar em combustão. Então o combate deu início pela porta da frente. O fogo estava se alastrando de trás para a frente. Também o combate foi feito por cima. Duas linhas foram armadas, uma por cima da estrutura da casa, do depósito, e a outra pela frente. Então somente nesses dois combates nós conseguimos controlar o fogo. O incêndio começou atrás. Segundo informes, o próprio funcionário do depósito informou que o fogo começou numa central de alarme. Então começou na central de alarme e espalhou pelos cômodos de todo o depósito. Apenas a parte da frente da garagem foi que não foi atingida porque não tinha material lá. E onde tinha material estocado, o fogo alcançou. Para evitar problemas dessa natureza, o segundo tenente, Valdemário Rolim, dá as seguintes orientações. O primeiro cuidado diante de uma situação como essa é acionar de imediato o corpo de bombeiros através de 193. Explicar a situação, cuidados também com a própria afiação e instalação de materiais eletrônicos, elétrons e eletrônicos. Que a maioria dos casos de incêndio se dá por meio desses equipamentos mal instalados ou que pode provocar um curto circuito. Então qualquer aparição de uma natureza de fogo como essa, ligar imediatamente 193. O interessante é que o pessoal usou do extintor aqui, o pessoal do próprio depósito, usou do extintor, mas o extintor foi insuficiente diante da dimensão do fogo que se encontrava. Então aqui deixo os nossos avisos. Cuidado com materiais elétrons, eletrônicos, com centrais, sempre fazer manutenções, para que não venha a ocorrer o que nós acabamos de presenciar aqui. Obrigado. Obrigado.